Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Venglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey, meu nome é Jeff Oliver e hoje trago para vocês uma partida de combate a armas. Isso mesmo, não é Venglori, vou começar a dar uma diferenciada aqui no conteúdo do canal. Não será apenas Venglori, vou trazer outros jogos também. Vocês perguntam muito, Jeff, qual jogo você joga além do Venglori e Combate Arms é um deles. Joguei Combate Arms por muitos anos e estou voltando agora e vou voltar com vocês. Vamos lá, nessa partida aqui eu vou jogar com a Scarelli e com uma pistola de tentação, meu filho. Então vamos lá, vamos entrar na partida e vamos ver o que dá para fazer aqui. Vou tentar não fazer feio, hein. Espera aí, já morreu alguém ali. Cadê o cara? Aê, finalizei. Ele estava quase morrendo também, só foi alguns tecos. Ó, está chorando já ali, hein. Que mentira, moleque. Chora, pai. Opa. Opa, pai. O mesmo cara já morreu duas vezes. Aí ele chora. Vamos passar por aqui agora. Ih, não vai dar não por aqui. Opa, matei outro. Ih, matei outro. Ah, está de brincadeira. Era dois ali, cara. Ah, moleque. Mas já começamos bem, hein. Matamos quatro e morremos uma só. Vamos para cima de novo. Ah, estou sem mira, cara. Para pegar ali. Vou junto pelo canto aqui e fazer para o cara... Isso, matei um. Eu vou seguir esse cara aqui, hein. Vamos lá, vamos junto, pai. Ah, está de brincadeira. Era para você ter morrido, velho. Vou de novo pelo meio. Vamos ver se o machão está lá. Ai, meu Deus, abre a porta. Isso. Volta, 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 volta. Abre a porta, abre, meu Deus do céu. Enganchei. Morre, demônio. Caraca, não morre. Espera aí. Oh, estava indo para o trás, sacana. Tem um outro lá no fundo. Eu tenho que passar rápido e... pegar ele. Ah, sacana. Vou ter que ir pelas laterais mesmo e tentar não ficar na linha de tiro. Isso, peguei um. Vamos entrar aqui e vamos ver se dá para pegar alguém por aqui. Opa, pensei que era adversário. Ih, tem muita bala vindo para cá, hein. Ui, meu Deus. Corre, Jeff. Corre, que dão. Sai, viado. Sai da porta, viado. Você não morre não de dois. Ah, morri. Início da rodada. Vamos ver. Vai ter alguém ali. Eu vou subir em cima da caixa e pegar ele. Ah, meu Deus do céu. É jeito de todo lado aqui e a bala para todo canto. Ó, eu estou em segundo ali, hein. Não estou tão mal assim, não. Para quem voltou a jogar agora. Vamos subir aqui na caixa e ver se dá para pegar alguém. Ninguém. Tomar cuidado. Rodada. Oh, knock shot. Nos ovos, meu filho. Ah, moleque. Ficou difícil porque ele ficou atrás da bancada ali, da trincheira, e ficou difícil. Ficou atrás de uma caixa de ferro. Difícil da rodada. Bom, vou avançar novamente pelo meio. Peguei uma escarela blanca com mira. Boa, boa. Estou quase morrendo, cara. Vou ter que sair daqui. Vamos esperar ver se alguém dá as caras. Opa, headshot, hein, filho. Headshot. Ah, não deu. Ele estava com três segundos de proteção. Quando você renasce no Combate Army, você tem três segundos de proteção. Ninguém pode se matar nesses três segundos iniciais. Mas esse cara com mira faz toda a diferença, velho. Opa, matei ainda, hein. Ei, revanche, filho. Ah, morri para o cara com pistolinha. Está de brincadeira. Caiu para terceiro no rank ali. Minha equipe vai perder. Ah, está de brincadeira. Ah, não. Vamos cá. Arriba, arriba. Abra a portinha. Vamos para cima agora. Se morrer cinco do meu time, já era, cara. Tem que ir para cima, ruxar e fazer um fantástico aqui. Ninguém por aqui. Os caras estão tudo avançados, velho. Vai ser na faquinha. Para finalizar o vídeo. Ah, não. Para finalizar o vídeo, eu fui morto. Caraca, a minha equipe perdeu. Faz o quê? Começamos com o pé direito aqui no Combat Arms. Ou, na verdade, com o pé esquerdo. Nossa equipe perdeu no primeiro jogo. Mas faz parte. Combat Arms é um jogo diferente do Vangloria em vários aspectos. Se você curtiu essa gameplay e quer ver mais vídeos de Combat Arms aqui no canal, deixe seu like aqui embaixo. Arregaça o botão do like, cara. Clique aqui embaixo no joinha. E assina o canal para não perder mais nenhuma novidade. Até a próxima. Tchau.